Neste final de semana estão sendo analisados 230 processos de detentos do Centro de Recuperação Penitenciário 3 no Complexo de Americano em Santa Isabel, região metropolitana de Belém. Atualmente, 10 mil processos de presos condenados são analisados na primeira vara de execução penal. A grande vantagem do mutirão é você fazer na casa penal, porque o mutirão participa de todo o sistema de justiça da execução penal, necessário para uma análise célebre dos processos. A população carcerária de todo o estado do Pará é de 12.500 detentos. O número elevado comprova a superlotação nas casas penais. Aqui, no Centro de Recuperação Penitenciário 3, a quantidade de presos de 557 excede a capacidade do presídio, que é de 432. Mudar essa realidade é um dos objetivos do mutirão. A política do governo atual foi estar sendo esvaziar as delegacias, não deixar mais presos custodiados nas delegacias. Porém, com essa tomada dessa decisão, as casas penais ficaram superlotadas. E o CRPP3 não foge à regra. Detido há cinco anos e oito meses, Carlos Antônio responde pelo crime de assalto. Ele realiza trabalho de limpeza no presídio e espera, em breve, receber benefício condicional. Como está muito cheio o cárcere, isso aí nós, como encarcerados, só podemos agradecer, porque muitos, com esse trabalho jurídico, muitos vão para a casa penal ali, para o lado que é a colônia, né? Então, o que eu posso dizer é que quanto mais mutirões tiver, mais vai haver condições de mais encarcerados ir para o semiaberto, ganhar HC, alvará, né? Obrigada, dica a senhora.